Olha, atenção, a polícia prende o suspeito de participar de grande roubo de joias no apartamento em Boa Viagem. Cinco criminosos estariam envolvidos nessa ocorrência. A reportagem é de Jetson Pontes, na tela do Cidade. Abre. Pois é, André, a polícia prendeu um homem de 42 anos que é suspeito de ter participação no roubo a esse apartamento que fica na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Você observa nas imagens de câmeras de segurança que cinco homens conseguem invadir o apartamento. Eles terminaram roubando várias joias. O apartamento pertence a um casal de chineses que relatou à polícia que teve um prejuízo de 200 mil reais só em joias. Agora, o que chama a atenção é que esses criminosos estavam usando roupas muito semelhantes às que a Polícia Civil de Pernambuco usa. No momento de operações especiais. Desde então, a polícia vinha investigando e agora chegou na prisão desse homem de 42 anos. Um detalhe importante é que ele tem uma vasta ficha criminal. Estava no regime aberto desde julho do ano passado. Ele tem 28 anos de condenação por homicídio e porte ilegal de arma. Na casa dele, a polícia encontrou esse material aqui. Material que teria sido usado nesse roubo ao apartamento de Boa Viagem. Você observa aqui as joias que teriam sido reconhecidas pela vítima estão aqui. Foram encontradas escondidas na casa desse homem. Além de placas clonadas de um veículo que foi roubado em Paudalho, também na Zona da Mata, aqui do estado. Um veículo que foi reconhecido também pelo seu proprietário. Um colete à prova de balas. Distintivos também com o símbolo da polícia já desatualizado. Bonéis com o nome das operações especiais. Além de camisas parecidas com o que a polícia usa.